Vai a júri popular Evânio Prestini, o motorista do Jaguar, acusado de provocar o acidente que matou duas jovens em Gaspar, na BR-470. A justiça também manteve a prisão dele. A defesa de Evânio Prestini afirmou que vai recorrer da decisão. O réu vai responder por duplo homicídio, três tentativas de homicídio e por dirigir embriagado, conforme a sentença da juíza Camila Nicoletti. Ele está preso no presídio regional de Blumenau, no Vale do Itajaí. O acidente aconteceu no dia 23 de fevereiro. De acordo com a perícia, o Jaguar estava acima da velocidade, a 92 km por hora. O teste de bafômetro também indicou embriaguez. Inclusive, o motorista chegou a ser gravado por outros condutores instantes antes, dirigindo em zigue-zague na rodovia. Nós mostramos aqui. O Jaguar colidiu de frente com o Palio. Morreram no acidente Suellen Edler da Silveira, de 21 anos, e Amanda Zimmermann, de 18 anos. Outras três jovens ficaram feridas. Então, vai a júri popular Evânio Prestini. Logo nos próximos dias, a gente deve ter a data e fala aqui também. Pela repercussão que esse caso gerou na imprensa, na comunidade, com protestos, dificulta muito a situação do motorista do Jaguar, essa decisão de colocar o caso dele em júri popular.